E eles mudaram com a Telo de Dorma Bari, que é o contexto do Telo de Dorma Bari, com essa medida de duas partes, e continuaram com a poli-tecnologia. E depois da parte da administrativa, e o último sentido do Telo de Dorma Bari, moraram com a Telo de Dorma Bari, e esse palácio vai funcionar hoje em dia com os museus. E esse palácio vai funcionar hoje em dia com a Telo de Dorma Bari. Senhoras e senhores, estamos passando ao lado do palácio de cristal de Dorma Bari, que significa marim, relleno, rellenado, que tem a sua própria mesquita, e tem uma torre de reloque, e por aqui é o campo de Bishikash, Bodo Kompani, que podem ver os hoteles do curso de Tarko, 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 Tom, Silis. Essa é a entrada, que tem um arco bonito, em famície de novo aqui nos arquitetos argentinos, que é construído o estilo europeo para o corpo negrático, que tem 285 habitantes, 43 estadas grandes e seis bares.